O cliente mandou pra mim aqui dizendo que não está fazendo o ecobatímetro, não está fazendo a leitura, tá? Então, recebi essa belezura aqui, esse Sonar Garmin GPS MAP 521S, tá? Uma bela ferramenta, um belo aparelho, tá? O cliente mandou pra mim aqui dizendo que não está fazendo o ecobatímetro, não está fazendo a leitura, tá? E realmente, galera, realmente não está fazendo leitura, tá? Selecione aqui, coloquei já o ouvido aqui no transducer, não está fazendo o ecobatímetro, tá? Então, vamos aqui dar uma analisada nesse equipamento, o que pode estar acontecendo, beleza? Então, vem comigo. Bom, pessoal, abri o aparelho aqui, já de cara, eu não consegui soltar esses parafusos aqui, porque aqui na trava, aqui na rosca, tem umas pecinhas de metal grudado no plástico, então elas se soltaram, tá? Já é um equipamento aí que já tem alguns anos de uso, né? Aqui, ó, tem dois parafusos que não deu pra soltar. E, olhando aqui por cima, superficialmente, eu já encontrei bastante... Isso aqui, cara, é uma peça de metal que está grudada aqui em cima. Parece que é um imã cheio de limalha oxidada de metal. Aqui também, ali, ó. Então, vou ter que dar uma boa analisada nesse aparelho aqui, pra ver se não tem mais óxido aí na placa aí, tá? Mas de cara, eu já identifiquei alguns detalhes. Então, pessoal, analisando a placa aqui, tá? Tirei todas as blindagens aqui, tá? Esse setor aqui, ó, é onde vai o... É da onde vem do transdústrio, tá? Então, esses pinos ali, ó, esses pinos ali, é onde vem do transdústrio. Tem três fios apenas, tá? Um é terra, um vem aqui nesse pino e o outro é o quarto pino aqui, tá? Contando da esquerda para a direita, é o quarto pino, tá? Eu analisando aqui, eu percebi uma coisa. Esse resistor aqui de 3R9, ele não tá dando essa resistência aí, ele tá aberto, tá? Então, esse resistor tá danificado, né? E aqui, ó, ali naqueles componentes aqui. Deixa eu pegar uma pinçazinha aqui pra mostrar pra vocês aonde que tá. Aqui, ó, ele tá oxidado. Provavelmente caiu água aqui, né? Ou caiu um pedaço de limalha de ácido daquele ímã lá e acabou oxidando aqui. Olha ali na... Se vocês conseguem ver ali no monitor ali, ó, dá pra ver bem. Ali, ó. É, olha como é que tá bem oxidado ali. Ah, então eu vou fazer uma limpeza aqui, talvez eu vá ter que trocar esses componentes que não pesquisei no datasheet o que que ele é ainda. Mas vocês conseguem ver o código aí e vocês conseguem pesquisar também. Ah... E vou fazer a substituição daquele resistor de 3R9. Quero ver se eu tenho esse resistor aqui, tá? É um resistorzinho de potência aí, ó. E vamos ver se vai funcionar, né? A princípio eu vi, assim, prévio, uma avaliação prévia, vi esses defeitos aí. Olha só. Deixa eu mostrar mais um negócio aqui que eu vi aqui na placa. É... Fui medir aqui o diodo aqui, né? Fazer mais umas análises na placa aí, antes de só trocar o resistor ali e fazer a limpeza daqueles componentes ali, ó. Eu percebi que o diodo... Até então eu sabia que era um diodo, né? Pesquisei no datasheet e vi que é um diodo ultrafast. E eu midi ele na... No anodo, eu nunca todo tava dando continuidade. Então, o quê? Continuidade em cima de um de outro não pode, né? É... Então... Beleza, levantei um lado dele aqui. Pra ver se era ele que tava em curto ou curto era na placa, né? E não era ele que tava em curto. Curto ainda continuava na placa. É... Beleza, né? Medi em cima do capacitor aqui. O positivo e o negativo do capacitor. Em curto também. É... Fui seguindo aqui. E cheguei aqui no... Vou mostrar onde é que tá. Aqui, ó. Tá? Aqui... Aqui, ó. Tinha um componente igual esse aqui. Vai um componente ali, ó. Tá? Isso é um... Um osfete. E é... A descrição dele é um... LR311OZ. Os dois aqui tão em curto, tá? É... Aqui, nesse aqui, tava... Todos os pinos tavam em curto. Esse aqui tá... Em curto... O... Então, eu vou ver se eu acho um... Dois componentes desse aqui. Que sejam equivalentes. Provavelmente eu não vou ter o original. Original que eu quero dizer o modelo que tá na placa, né? Mas se você achar um componente equivalente, você pode tá colocando também. Né? Ou... Às vezes até um... Um mais forte e tal. Né? Que aguenta uma corrente maior. Beleza? Então, eu vou procurar aí e vou fazer a substituição. Bom, galera. Então, além desse mosfete aqui que tava queimado. Eu falei que eram os dois, mas não eram os dois. Eram só... É... No outro lado da placa, no outro layer da placa aqui. Tinha... Uns outros componentes oxidados, tá? Eles ali... Eu só precisei fazer a limpeza e fazer a ressolda. Tinha um resistor aqui, ó. Até eu coloquei aqui os componentes que tá aqui. Um resistor de 3R9 aberto, tá? Tava aberto o resistor. É... Foi trocado ali. Fiz uma equivalência. Coloquei um resistor ali equivalente. Né? Fiz uma associação de resistores, né? Deu valor próximo ali. E... O... A tocada, tá? Aqui, ó. É... Na bobina. Nesse trafo aqui, ó. Do... Do eco-batímetro, tá? Tava com o fio rompido. Ali no terminal ali, ó. Tinha oxidado e o fio acabou rompendo. Tá? Então foi... Feito a limpeza. Ressolda ali. Né? Vou... Fazer uma nova limpeza pra tirar o fluxo de solda. E... Vou... É... Cobrir aqui com... Com uma cola, né? Pra... Evitar que o fio fique trepidando, né? É... Conforme dá as batidas aí do eco-batímetro. E... E é isso aí, gente. Fazer alguns testes aí. E... Mandar pro cliente de volta. Galera, galera. Então... É... Tá fazendo o eco-batímetro, gente. Tá fazendo o eco-batímetro. Não sei se vocês conseguem ouvir. Eu vou botar bem perto do transdústrio daqui, ó. Não vai dar pra ouvir, gente. Mas assim, ó. Eu já botei o ouvido ali no... No... No transdústrio aí. Ele fica fazendo barulhinho do eco-batímetro, tá? Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí. De alguma forma. Eu peço aí que deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação. Compartilhe aí com seus amigos aí. Que gostam de pescaria. Que tem aparelhos náuticos aí. Compartilhe esse vídeo. Dá uma força pro canal aí. Eu sempre trago assuntos pra vocês aí. Relacionados... A eletrônica de embarcação. Beleza? Valeu, pessoal. Aquele abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.